Música Estamos de volta para o nosso último bloco, Questões de Fé. Vamos às últimas participações que ainda as temos. A Ana Paula Araújo, do bairro São Cristóvão, ela é do interior e está passando uns dias em BH e parou para assistir o programa. Está gostando demais e manda parabéns para os músicos do quadro. A música de vocês é linda e muito bem tocada. Muito bem. Agora a participação da Maria José, do bairro Buritis. Parabéns pelo programa, ela assiste todos os dias, todos os sábados. Todos os sábados. Muito bem. Agora nós vamos ver o vídeo, mais um vídeo de homenagem às mães. Vamos conferir, que eu também não vi, estou curioso. A mãe vai cantar a sua música. Você não quer me cantar a sua música, amor? Não. Let me know how you feel about the song, ok? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Because when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I'll let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. When the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, no matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I'll let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big cheers. Can you cry? Oh, you're crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey. Se alguém duvida que uma criança não sinta palavras de afeto, palavras de amor, agora ficou comprovado aí que a criança sente. Talvez nem todas respondam do mesmo jeito, mas esta aí foi muito claro que ela respondeu com emoção as palavras de afeto que a mãe cantava para ela. Então, eu acho isso muito importante, mas não só para a criança, mas para todos nós. Se a gente dirige palavras de afeto, de carinho, palavras que constroem, faz bem para qualquer pessoa. Você pode fazer, salvar uma vida e arruinar uma vida com a palavra. A palavra é muito forte. E é por isso que a gente deve ter muito cuidado quando a gente se dirigir às pessoas por escrito ou se dirigir falando. Faça a vida como as nossas mães fizeram conosco. Faça a vida nascer, crescer no coração das pessoas. Não a destrua. Ou como diz o profeta, não apague a chama que fumega e nem quebre o caniço rachado. Ao contrário. Vamos sortear? Sim. O primeiro sorteio vai ser dos kits e o primeiro ganhador. Primeiro ganhador dos kits. A Maria Helena, do bairro Nova Gamileira. Tá. Segundo ganhador. Segundo ganhador dos livros, né? A Bíblia, etc. A Maria Lúcia Costa Val, do bairro Floresta. Ô, Maria Lúcia Costa Val, minha grande amiga. Agora, deixa eu que eu quero sortear um dos hotéis. Ah, vamos fazer assim, ó. Tá bem. Vamos fazer assim. Eu vou sortear aqui um, tá? Tá tudo bonitinho, tudo igualzinho, não sei de nada. Ainda vou fechar o olho. Ô, meu Deus, tomara que seja alguém que realmente vá gostar. Beatriz Carvalho, do Gutierrez, minha ex-paróquia. Beatriz Carvalho, do Gutierrez. Vai ter alegria de passar um fim de semana num hotel cinco estrelas. Que coisa boa. Gente, no próximo programa, nós vamos fazer uma pequena mudança. O próximo programa vai ser, vai preparar a semana da unidade dos cristãos. Porque domingo que vem, já é a festa da ascensão do Senhor, dia das comunicações, etc. E o outro domingo é a festa de Pentecostes. Então, nós temos a semana da unidade. Para preparar esta semana da unidade, no próximo sábado, teremos aqui alguns pastores que vamos conversar sobre a unidade dos cristãos. Muito bem, obrigado a todos. Obrigado ao grupo Quadru, que veio aqui a brilhantar o nosso programa. E eles vão terminar com a música de John Lennon e Paul McCartney. Não sei como é que fala isso. Norwegian? Norwegian Wood? É mais ou menos isso, né? Então, falei certo. Se Deus quiser, até a próxima semana. Até a próxima semana. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti